Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Toy Story 4! Antes de mais nada, quero lembrar-vos, se não são inscritos no canal, para se inscreverem e ativarem as notificações para não perderem nenhuma atualização do canal. Toy Story foi o primeiro grande sucesso da Pixar, em 1995, e gerou duas continuações, Toy Story 2 em 1999 e Toy Story 3 em 2010. Essa trilogia é perfeita, três filmes excelentes e a despedida de Andy e seus brinquedos é uma cena que me arranca lágrimas até hoje, conclusão perfeita. Por isso eu olhei com desconfiança quando anunciaram que a saga de Woody, Buzz e seus amigos deixaria de ser uma trilogia e viria então um Toy Story 4. Será que isso daria certo? O que poderia ser acrescentado? A trilogia ficou tão bem amarradinha, vimos o Andy de criança tornar-se um adulto, despedir-se dos seus brinquedos. Vamos ver agora a mesma coisa com a Bonnie, não vai ser uma repetição? A minha desconfiança estava tanta que mesmo sendo fã dos filmes originais e da Pixar como um todo, fui sem expectativa nenhuma, nenhum trailer me animou, eu estava com aquela coisa de vai ser um filme engraçado, mas não vai acrescentar muita coisa. Mas é a Pixar, né gente? Eles já começam com uma cena em flashback, ainda nos tempos do Andy de criança, que tem como objetivo mostrar o que aconteceu com a Betty, que era aquela boneca que era de interesse romântico do Woody, e mostrar como que ela foi embora, explicando por que ela não apareceu no terceiro filme. É uma cena importante, afinal de contas, o pôster e o trailer já indicavam o retorno da Betty. Então nós tínhamos que nos reconectar com essa personagem, relembrar a importância dela para o Woody e para a franquia. E aí nesse momento teve um diálogo do Woody com a Betty, que pareceu ser muito emocionante. Eu digo que pareceu porque eu não faço ideia do que eles falaram, porque no cinema uma senhora precisou, com urgência, ver uma foto no Instagram dela. E aí a luz acendeu, me distraiu, acabei perdendo o diálogo. Então, muito obrigado, senhora. Mas aí vem a abertura do filme, uma cena do Andy com o Woody, várias transições de cena muito bem feitas, que vão tendo passagens de tempo, que culminam com a bendita cena do final de Toy Story 3. Essa cena de abertura, ela é muito boa, porque além de ser bem feita e ter ótimas transições de um momento para o outro, ela situa algum eventual espectador novo, mostrando como era a vida do Woody antes, e a transformação dela de uma vida para outra. E para o espectador que já viu os outros filmes, ele traz de volta aquele sentimento do final do Toy Story 3. Então, parabéns, Pixar. Vocês me fizeram chorar com cinco minutos de filme. Agora sobre o filme em si. Eu ainda acho que ele não é um filme necessário. O terceiro filme seria a conclusão perfeita para a história. Mas já que ele está aí, a história que resolveram contar foi sim competente. Resolveram focar, talvez mais do que nunca, no Woody. E a jornada dele nesse filme é sim muito boa. Ele está numa busca para descobrir o seu papel nesse mundo. Embora ele tenha sido passado para a Bonnie, ele não é o líder dos brinquedos, não é o favorito dela, muitas vezes não é escolhido para as brincadeiras, chega até a acumular poeira. E muitas vezes a única coisa que a Bonnie quer dele é a estrela de xerife para colocar na Jessie. Muitas vezes nem mesmo os conselhos dele são muito acatados pelos brinquedos. Afinal de contas, não é porque alguma coisa era boa para o Andy que vai ser boa para a Bonnie. São duas crianças diferentes, com necessidades diferentes. Ele acaba descobrindo um novo papel como vigia do Garfinho. O novo brinquedo favorito de Bonnie, que na verdade é um brinquedo que ela mesma monta com um gafo e outros objetos que ela encontra ali na escolinha. É a partir desse papel de proteger o Garfinho, que só quer voltar a ser lixo, que o Woody vai entrar numa jornada de reencontros, encontros, e talvez até o mais importante de todos, que é encontrar a si mesmo. Agora temos alguns pontos aqui para lamentar e que podem até ser considerados um dos pontos fracos em Toy Story 4. A turma original tem muito pouco espaço na trama. A Jessie, os cabeças de batata, o porquinho, o Rex, Slink, tem muito pouca fala e só. Bem pouco espaço na trama desse filme. O brinquedo da Bonnie, então, nem se fala. Conhecemos bem pouco todos eles. O único que ainda tem um destaque é o unicórnio, que souberam encaixar uma piada muito boa para ele, que acontece várias vezes. Agora um outro que infelizmente não tem um arco bom é Buzz Lightyear. Depois daquele excelente no primeiro de acreditar ser um astronauta, confrontar a si mesmo no segundo, voltar as raízes no terceiro, aqui eles usam um arco da voz interior. Que é divertido? Sim. Tem vários momentos muito engraçados, mas não passa muito disso e infelizmente Buzz não tem um arco para chamar de seu em Toy Story 4. Porém, na resolução da jornada do Woody, o Buzz tem sim um papel fundamental, que merece aplauso e é emocionante e bonito. Faz jus à amizade dos dois ao longo de toda essa agora quadrilogia de Toy Story. Porém, como tive já testemunho aí de amigos, pode gerar polêmica, mas são coisas da vida, eu pelo menos gostei. Porém, se faltou cenas da turma original, o filme está repleto de novos personagens, com destaque aí para a dupla do Pato e do Coelho, que roubam a cena sempre que aparecem. Eu gosto principalmente quando eles vão contar algum plano ou ideia para os outros personagens. Eles são personagens bem inventivos e criativos e acrescentam bastante à turma de brinquedos. Do Kibun é um outro personagem novo, um boneco dublê, que também tem uma história com uma criança. Lembra daquelas propagandas de comandos em ação, que eram repletas de ação, o boneco pulava montanhas e explodia coisas, e quando chegava em casa, eles não faziam exatamente aquilo que ele prometia na propaganda. Isso tem tudo a ver com a história desse personagem, gera um trauma, gera uma decepção, resulta num momento de superação, de redenção. Tem toda uma história envolvendo esse personagem que é bem legal, bem interessante de assistir. Do Kibun é uma boa novidade em Toy Story 4. Uma que não é uma nova personagem, mas é como se fosse, é a Betty. Antigamente ela era retratada como uma donzela em perigo, até nas brincadeiras do Andy. Agora ela surge refletindo esses tempos em que vivemos. Uma personagem feminina forte e totalmente integrada na ação. Betty é um brinquedo perdido, vivendo errante, tendo a sua própria turma, vivendo suas aventuras, sem que a sua felicidade dependa de uma criança para ser sua dona. Ela cria o seu próprio caminho. Toda essa perspectiva nova da Betty vai ter influência na jornada do Woody. Eu gostei muito da nova visão que deram para a Betty. É uma tremenda evolução e acrescentou bastante para a história. E a vilã, a boneca Gabi Gabi, outra que eu gostei muito, pois assim como o Lotes e o Mineiro, outros grandes vilões da franquia, ela tem a sua origem na falta de amor, no abandono e na solidão. Algo que traz bastante complexidade, traz aquelas perguntas, o que torna uma pessoa má? Ninguém é mal simplesmente por ser mal, né? Tudo tem uma origem, tudo tem uma razão de ser. Não justifica, mas explica, sabe? Aquela coisa assim. E ela também tem essa complexidade, né? Tem uns tons de cinza que são muito bacanas de acompanhar. Já que eu falei no Lotes, enquanto o Sunnyside era aquela creche simpática, convidativa, embora escondesse uma coisa maligna ali, o quartel general da Gabi Gabi, que é a loja de atividades, ela tem um aspecto sujo, opressor, que parece que saiu direto de um filme de terror, o que é reforçado pelos bonecos, que são os capangas dela. São totalmente assustadores, no jeito de andar, no rosto deles, e nesses tempos de Annabelle, eles são até mais assustadores ainda. E a resolução da Gabi Gabi foi por uns caminhos surpreendentes que achei interessante e arrancou-me algumas lágrimas que emocionou. Tem umas frases que realmente mexeram comigo. Por fim, Gafinho não achei o personagem tão interessante. Em algumas vezes ele é irritante, na verdade. E imperdoável. Uma cena crucial no final é estragada por ele em prol de uma piadinha. Maldito Gafinho. Tem vontade de esganar o Gafinho. Mas eu entendi que ele é muito mais um artifício de roteiro do que um personagem. Ele tá ali mais pra mover o Woody na jornada dele, ser uma motivação. Então eu entendi que o Gafinho tá ali pra isso. Então incomoda um pouco, mas dá pra relevar. Story Story 4, um filme que é desnecessário, mas ao mesmo tempo não é inútil. Foca bastante no Woody, é uma resolução pra ele, uma conclusão pra ele, pelo menos por enquanto, né? Traz muitas transformações pra esse personagem. Analisando por esse lado de fazer justiça ao Woody, acaba que torna o filme um pouco mais, digamos, importante pra essa franquia. E por fazer justiça a alguns personagens como a Beth, e um momento ali entre o Woody e o Buzz, que é bonito de ver, resgatar aquele momento do terceiro filme no começo. Então, todo esse sentimento, que são personagens que estão com a gente desde 95. São muitos anos juntos de estrada, né? Então, trazer esse personagem de volta, por mais que não seja necessário, ainda é gostoso revê-los. Então, por tudo isso, valeu ter ido ao cinema e recomendo pra quem ainda não foi rever esses personagens tão queridos. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, ao Beth 72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, ao infinito e além. Tchau.